Oi galera do canal Play Game Family, família bem-vinda em mais um vídeo de Microsoft Flight Simulator, galera Tô gravando aqui mais com vocês depois de um tempo sem postar vídeo do Microsoft Flight Simulator, tá família? Vou começar uma nova série aí pra vocês hoje aí, tá bom? No novo local do mundo, vamos fazer uma rodada, vamos dar uma voada por aí, tá bom galera? É, espero que gostem do vídeo bastante, já vai deixando o dedo no like aí, já vai se inscrevendo no canal Ativando o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeos, beleza galera? E desses nossos lives, tá bom? Bom galera, vamos jogar aqui no mapa do mundo? Vamos começar aqui hoje, é, vamos fazer um novo local que eu botei, é, vamos pra, vergonha do de Noronha, galera Vamos fazer um voo aqui, vamos fazer um voo durante o mar, numa tempestade, beleza? Votafone aqui, ó, Fernando de Noronha, aqui, tá? Pista 30, só tem uma pista lá E vamos ir até o Rio Grande do Norte no aeroporto Augusto Severo, Natal Beleza galera, chegada aqui, tá bom? E é isso aí, família, 40 minutos de novo, tipo, de fato pra gente voar, tá? É, vamos embora aí, tá bom? Mas antes disso galera, roda a vinheta Vamos aqui iniciar, tá bom? Vou começar aqui galera, com hoje, com o Boeing 747, tá? Boeing 747, o avião intercontinental Vou botar um avião mais pesado pra fazer um teste, tá galera? E vamos embora pro vídeo galera, vamos aí, vamos embora pro vídeo, vamos embora Beleza? Vamos entrar no vídeo aí, tá bom? Aí galera, chegamos aí, ó Na aeroporto Fernando de Noronha Olha o temporal galera, no meio do mar Olha o temporal Que está ocorrendo Olha a nossa situação galera Cara, tá um negócio Altamente sinistro Motores preparados, rádio Enfim, tudo preparado Vamos embora aí, tá galera? Vamos embora aí, vamos ver o que que vai dar É... Eu não sei se eu ativei o... A queda dos motores A falha, não sei Tá ativado Enfim Tá tudo ativado Tudo ok, tá galera? Mostrou um pouco a visão interna pra vocês É... Vamos levantar, voltar galera Espero que curtam aí Senhoras e passageiras Apertem o sininho Porque a viagem vai ser muito turbulenta Galera, vamos embora Vamos embora aí Vamos embora pro vídeo Vamos embora Vamos embora pro avião Vamos curtam aí galera Vamos decolar Fernando de Noronha Até o aeroporto Augusto Tavares em Natal Motores ativados Vamos soltar o freio de engate do motor Vamos embora 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 . 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 É isso aí, vamos jogar bem certo Vamos manter aqui essa direção Vamos manter Não sei como é que vai ser a situação A galera tá nervoso isso aqui, cara A galera tá nervoso, velho, olha Jesus Aí a gente vai pesar um pouquinho Olha, deixa eu falar Aí é bem legal Aí é negócio da Rune aí no Ascari E nós vai rodar legal Bom, a gente tem aqui 7 mil de output, 7 mil metros Não, 7 mil pés Desculpa, 7 mil A contar, considerar que eu vou ter que entrar no meio da tempestade Eu poderia até entrar Mas é bem arriscado Os motores, normalmente quando eu jogo um nave tempestade Como eu já fiz aqui nos vídeos anteriores Vou ter deixado pra vocês aí, se não dá sugestão pra vocês acompanharem Se vocês quiserem Já aconteceu da raza congelar um monte de situação inusitada Eu acho que eu nem sabia Vale a pena conferir E aí E aí Olha o vento Tem uma camada de vento a 12 mil pés O que está acontecendo aqui? O avião está tentando ar falha para cima E ele está descendo Então isso quer dizer que tem uma camada de vento impedindo Que eu suba aqui O prato verde e luz estão altamente densas Bom, a rota é para lá Vamos ter que entrar na tempestade de qualquer jeito Senão eu não vou conseguir Não, fecha a roda de pouco Nossa, a sensação é muito grande A sensação é muito diferente Galera, quem puder ter esse jogo para PC Eu acho que tem mais risco aqui para PC Cara, é um PC muito potente É um jogo muito bom A tanto de você jogador no médio Ou alguma coisa assim O jogo já é bom O jogo já é bom Eu recomendo bastante É um jogo excelente de ser jogado Bom, e agora né Vou dar uma redução da velocidade Caraca, ó Já está congelando Está vendo agora? Já está congelando É baixa temperatura Travou o manete do botão aqui Espera aí Travou esse botão Baixa um pouco a força Vou desligar um pouco os motores Caraca, ó Já está congelando Está vendo agora? Olha lá o que eu falei Já está congelando Olha lá, olha lá Olha lá Congelando Olha lá Congelou a... Está congelando Ele congela, velho No meio das tempestades No alto Por mais que chova Ele congela Incrível Visibilidade zero Motores desligados Situação Vamos cair Tomar Cara, não sei se o motor Se eu não me engano O motor aqui congela Vamos aumentar Para a força máxima Vai, velho Vamos iniciar a força máxima O avião está congelando Vamos morrer Eita Que isso, velho Galera, eu juro que tivesse batido algum raio no avião, velho Sério mesmo Para mim, eu tinha jurado Meu Deus Tomara que eu saia vivo dessa Meu Deus Que isso Que susto Caraca, velho Você é louco O avião Com as asas todas congeladas Olha o pico Cara, é incrível É incrível É incrível Cara Essa coisa de congelar o avião Quando eu vim para a primeira vez Nas tempestades Eu não acreditei Eu não tinha acreditado Mas realmente Ele congela mesmo Olha Estamos aí Olha que visão linda Tem o sol lá em cima Tempo da tempestade Não sei o que é pior O avião está congelando Mano, o incrível É que ele congela Até mesmo perto do sol Na tempestade Ele congela Eu não sei se é verdade Ou é um bug do jogo Ou não sei dizer exatamente o que é Para mim seria um bug Porque eu acho que Por mais que a tempestade Seja chuva e raio Não deveria congelar E sim na neve Com temperatura baixa Apesar que quanto mais a altitude sobe Mais ele congela Quanto mais sobe a altitude do céu A temperatura vai perdendo força Porque os raios solares Ele atinge demais o chão Do que a própria atmosfera em cima É gelada Como era Quanto mais sobe A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Quase chegando. Ó, 10 mil pés, 10 mil pés e 50 pés. Eu vou manter essa velocidade de 9 mil. 9 mil, 10 mil. Até aqui no caso, eu devia dar uma aumentada por causa do temporal. Mas como eu sou abusada, eu não vou entrar no meio dela. Porque o vídeo é esse, o vídeo mostra a emoção. Dentro do temporal, olha só isso. Olha que visão maravilhosa. Olha aí. Só um pouco da mudança, tudo drasticamente, ó. Ó, aqui, ó. Dá pra ver diferença, velho. Esse Boeing 4747 é o mais famoso do Boeing. Ele é feito pra viagens intercontinentais. O que isso quer dizer que ele é pra viagens internacionais. Ele aguenta mais autonomia. Se eu não me engano, ele tem autonomia de 16 horas. Como eu mostrei lá no começo do vídeo lá, ele tem autonomia de 16 horas. Ele tem uma autonomia muito boa. 16 horas, vocês vão voar sempre na abastecção. Vou dar uma descida rápida aqui. Vou forçar o motor, realmente. Mas, vou dar uma reduzida. Pra 70% da força. Vou dar uma reduzida drástica aqui. Bom, baixei o motor pra 33% da força. Pra dar uma aliviada no motor. A asa do avião tá congelando. Vou dar uma segurada. Vou acertar o avião. Vou dar uma descida. Devagar. Aí, aqui eu posso aumentar um pouquinho a força. Acho que eu não tá bom. Vou entrar no espaço aéreo de mapa ali, ó. Aqui embaixo que eu vou sair daqui. Olha aquela linha azul ali, claro. Ela vem assim, ó. Descendo. Ela desce. Ali é o espaço aéreo. Mas eu vou entrar em contato com a porra. Então, vou aumentar pra força a massa. Olha como tudo já tava caindo, hein? Quase que é na água já, Jesus. E ninguém pavou disso. E ninguém pavou disso. A CIDADE NO BRASIL 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 Saímos aí, voltamos de novo E voltando Cara, pra tu ver o tempo demorado Pra você sair Fernando de Noronha Um dos locais turísticos aí Opa, aí 747, é esse aí mesmo O nosso avião Entramos no canal Ok Ok, vamos descer Decolagem Pronto para aterrissagem Clear through Charlie Airspace Poling 747 Olha, olha, olha a minha situação Olha a minha situação Eu tô a 8 mil pés Ok, tô me aproximando Ih, meu Deus do céu Olha a minha velocidade Muito rápido Vou ter que reduzir um pouco Não dá não Vou ter que reduzir Menos 300 Isso aí já tá uma boa velocidade Literalmente eu tô perdido No meio dessa tempestade No meio dessa tempestade Receiva o centro Boeing Alpha Sierra 747 7900 feet Boeing Alpha Sierra 747 Receiva o centro Continua o plano Altimeter 29 902 Cara, eu não sei realmente O que vai acontecer Não Olha o avião virando Meu Deus do céu Meu Deus do céu Estou aproximando Estou aproximando Estou aproximando E pra ver Não tem fim Não tem fim Estou dentro aqui Mais de 5 minutos E não Ah, tem fim Chegou Bom Vamos ter que reduzir Vem pra pousar Vamos baixar um pouquinho Os flaps Receive o centro Boeing Alva Sierra, 747-8200ft Boeing Alva Sierra, 747-8200ft Agora o trem de pouso não abre Agora vamos ver como vai ser na hora do pouso Vou ter que virar mais de 90 graus na direita Está na hora do trem de pouso abrir Trem de pouso Trem de pouso É isso que sempre acontece galera Eu Sobre esse trem de pouso aí Vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, pela minha situação, não temos tendo pouso, não está abrindo, deveria abrir. Estamos muito rápido, o aeroporto é nesse local, aqui era só o local para a gente pousar. Agora que ele abre o trem de pouso, legal, isso aí, na hora que eu preciso, né? Agora, eu já estou deixando o avião todo torto já, vou ter que aumentar a potência e dar a volta. E eu vou, obviamente, que eu vou deixar o trem de pouso aberto, né? Eu já vou pousar, então eu vou deixar ele aberto. Fica aberto. Temos o aeroporto também em Severino Lopes. É bom que a gente mostra mais um pouquinho da nossa situação realmente de pousar, né, cara? Quando se entende de aviação, é outra coisa. Agora vamos fazer a nerfada virando aqui, a sentido ao contrário, vai tentar o pouso. A gente está querendo virar, ó. Ó, 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 ó. Não, não, opa. Não, 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 não. Agora o trem de pouso fechou automaticamente, cara. Parece que está meio estranho, velho, mas tudo bem. Vou fingir que eu não vi nada. E é bom você abrir na hora que eu precisar, meu filho. Ah, ainda bem que você abriu. Porque a gente vai aterrissar. Não sei como é que vai ser esse pouso. Vou abrir os flaps mais 12 graus. Cara, eu não sei porque o avião fica assim. Esses aviões pesados... Obviamente que o pouso desse não vai dar certo. Olha isso. Meu Deus. Meu Deus. Freando, freando. O avião foi meio turbulento, mas conseguimos. Pousamos, vai parar. Ae, conseguimos pousar o avião, tá, galera? Bom, galera, o vídeo que eu conheci hoje, né? Essa dificuldade para pousar o avião desse pesado. Você tem que ligar os flaps a 25 graus, ó. Para ele poder parar o vento, para o avião poder parar, beleza, galera? Espero aí que tenham gostado. Vou trazer mais uma série desse avião para vocês aí, tá bom? Já vai deixando o like aí. Vai se inscrevendo no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza, galera? E lives aqui no canal, tá bom? Se vocês quiserem um vídeo sobre esse jogo aqui, um outro local, um avião, enfim... Outro avião, outro local, outro país, só falar, beleza, galera? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E valeu! E valeu!